Ele vai pagar lá Tu atirou, tu!! Vai em que? Vai atirar em quem? Vai atirar de novo! Atira! Atira Paraíra Fábio Fábio Fábio. 110% Atira Fábio esculpe Olha isso tudo! Atira Fábio! Medio tiro, medio tiro Sou eu Sou eu, caralho Eu tenho que fazer bala na agulha Eu tenho que fazer bala na agulha